Música Bom gente, boa tarde para vocês. Hoje é dia 24, nós estamos gravando mais um Mitos e Verdades para a galera que me acompanha, para os usuários de suplemento que gostam de adquirir informação e que não querem ser enganados nesse mercado tão amplo de suplementação que tem hoje no Brasil. Nós vamos começar com o Mitos e Verdades falando de um assunto bem polêmico, a qual eu já tinha falado antes e muita gente vem me perguntando na fanpage, no facebook, me mandando alguns e-mails, referente a pré-treinos, termogênicos e principalmente cafeína que são encontrados nas lojas de suplemento. Não é querer puxar o saco, gente, do produto nacional. É óbvio que existem produtos importados que são superiores aos produtos nacionais. Porém, devido a legislação que existe no Brasil e que é imposta pela Anvisa, eu quero deixar claro para você, consumidor, que quando você entra numa loja de suplemento, que você vai comprar um Oxelite, que você vai comprar um Lipo-6 Black, que você vai comprar um pré-treino da Muscifarma, um Assault, um Super Charge, ele não é a mesma composição do produto original vendido nos Estados Unidos, certo? Se você for analisar a composição desses produtos, quando você compra ele nas lojas de suplemento, você vai verificar que a composição dele é praticamente igual aos produtos nacionais que nós temos aqui. A verdade é o seguinte, comprar termogênico, comprar pré-treino importado nas lojas de suplemento, é simplesmente jogar o seu dinheiro no lixo, é pegar ele e rasgar. Por quê? O Lipo-6 Black, por exemplo, ou melhor, o Oxelite. Se você pegar o frasco do Oxelite, você vai ver que o Oxelite, a composição dele, basicamente é apenas cafeína. Então, o cliente, o consumidor de suplemento, tem que ter a ciência e tem que ter informação de que o produto que é vendido na loja de suplemento, que atende a legislação brasileira, ele não é o produto original que é vendido nos Estados Unidos. Para você adquirir o produto original que é vendido nos Estados Unidos, ou você vai ter que comprar ele no Paraguai, ou você vai ter que importar ele de fora. E você vai correr o risco de ter esses produtos apreendidos aqui. Por quê? Porque o produto, ele é proibido. A formulação original dele é proibida pela Anvisa. É proibida a venda desses produtos no Brasil. Então, eu tô deixando claro isso pro pessoal, porque eu já tinha falado isso no vídeo anterior, em vídeos anteriores, mas mesmo assim, muita gente vem me perguntando. Então, eu volto aqui a explicar novamente pra vocês. Pré-treino e termogênico importado vendido em lojas de suplemento, somente tem o nome de importado. Porque a composição, se vocês forem verificar, vai ser quase que igual aos pré-treinos e termogênios que nós temos disponíveis das marcas nacionais. Então, entre você gastar R$ 180, R$ 200, em um frasco que tá lá escrito um produto importado de cafeína, você compra aí um produto nacional, que vai ter a mesma composição e vai ser 50%, 60% mais barato. Deixando claro isso pra vocês. Agora, dando início a mais um Mitos e Verdades, que vai ser um assunto bastante polêmico, que muita gente ainda não entendeu, nós vamos falar sobre a famosa 5-whey protein. Muita gente me pergunta, Félix, o que que é melhor? Pergunta pra mim, pergunta pra nutricionistas, inclusive eu fico me perguntando porque a maioria dos nutricionistas não explicou isso ainda pros seus clientes, pros seus consumidores, pro pessoal que eles atendem, principalmente pra galera em geral, os consumidores em geral, que consomem as proteínas. O que é a 5-W? O que é a 5-whey protein? Primeiramente, gente, não existe 5-W. Nunca existiu 5-whey protein. Isso é apenas um apelo, um apelo do marketing, do mercado, das indústrias de suplemento, pra fazer você, consumidor, comprar um produto mais caro. Não existe 5-whey no mercado? O que que é uma 5-whey no mercado? Então vamos deixar algumas coisas claras. Primeiro, só existem três tipos de whey protein. Seriam, no caso, a concentrada, a isolada e a hidrolisada. Fora isso, não tem mais nenhum outro tipo de proteína, meu amigo. Não existe cinco tipos de whey protein pra colocar lá no pote. 5-whey protein. O que se tem nos frascos de 5-whey protein são o quê? São a proteína concentrada, a proteína isolada e a proteína hidrolisada. Aí eles adicionam mais duas formas diferentes de extração, de filtração de proteína e colocam lá 5-whey pra justificar que você pague mais caro no produto. Mas ele não passa de uma 3-W. A grande verdade é essa. Outro detalhe que o consumidor tem que ficar bastante atento é na composição dos produtos. Quando você compra um produto, e isso a gente vê muito nas lojas de suplemento, muita gente ainda, por incrível que pareça, compra o produto na loja de suplemento, leva o produto pra casa, consome e não tem a capacidade de ler o rótulo nutricional, de ler o aminograma nutricional, de ler os ingredientes que são compostos, o suplemento que ele tá ingerindo, que ele tá colocando pra dentro do corpo. Gente, isso é inadmissível. A primeira coisa que você tem que fazer antes de comprar qualquer suplemento, é óbvio. Primeiramente, o correto seria você consultar um nutricionista. Se você tem uma boa informação básica sobre nutrição, então que você também pegue o pote do produto e leia a composição dele e entenda aquela composição. Por quê? Muitos produtos à base de proteína, eles estão sendo adicionados hoje de colágeno e estão sendo adicionados de proteína hidrolisada do trigo. Aí o pessoal fica falando, mas Félix, por que que eles colocam esse tipo de produto nas proteínas? Simples. No caso da proteína hidrolisada do trigo. Essa proteína não é como muita gente fala que ela não tem utilidade. Não, ela tem assim a sua utilidade. Ela é bastante utilizada na indústria de cosméticos, pra quem não sabe, e ela é utilizada em larga escala na indústria de suplementação pra fazer um enriquecimento proteico dos produtos. Mas o que que é esse enriquecimento proteico dos produtos? É você pegar a proteína hidrolisada do trigo e colocar ela como se fosse um dos últimos ingredientes da composição do suplemento que você está comprando. Porque a proteína hidrolisada do trigo é uma proteína vegetal e ela é rica em glutamina. Então ela é utilizada pra enriquecer as quantidades proteicas de determinados suplementos. Mas ela é utilizada pra esse enriquecimento sendo colocada como uma das últimas fontes dos ingredientes que são informados nos rótulos. Ou seja, pra você consumidor que está comprando uma proteína, caso não saiba, quando você pega lá os ingredientes de uma whey protein, por exemplo, e tá lá escrito proteína concentrada, proteína isolada, proteína hidrolisada, proteína abomina. Significa que o primeiro ingrediente é a base do produto. Vocês estão entendendo? O primeiro ingrediente que vem descrito ele é a base do produto. Os demais ingredientes vão diminuindo o seu percentual na composição conforme vem na descrição. Ou seja, eles vêm por ordem. Espero que vocês tenham entendido isso. Então quando você compra uma 5W, por exemplo, 5W entre aspas, porque nós já deixamos claro que 5W não existe, a 5W é apenas uma 3W, certo? Que é adicionada de forma de extração de filtragem, de filtragens diferentes. E você encontra lá a proteína hidrolisada do trigo como uma das últimas partes dos ingredientes. Realmente essa proteína está ali pra simplesmente fazer uma fortificação proteica. Agora, quando essa proteína do trigo se encontra no meio da composição ou entre os principais ingredientes, aí simplesmente esse produto está sendo colocado pra economia da empresa que fabrica. Porque um quilo de proteína hidrolisada do trigo custa 12 reais. É muito barato. Acho que até menos. Algo em torno de 8 a 10 reais deve sair o quilo da proteína hidrolisada do trigo. E... Outro detalhe. Se é colocado proteína hidrolisada do trigo em uma 3W, em uma 5A, eu acho que não é correto se chamar esse produto de whey. Porque se fala que é uma 3A, que é uma 5A, que é uma 2W, então só pode ter ali dentro a proteína do leite e não mistura de proteínas vegetais. Eu acho que isso seria a forma correta. Essa é a minha visão e acredito que seja a visão de muita gente. Outro mito que eu vou deixar bem claro aqui pra vocês, mas vou deixar de uma forma bem detalhada, vai ser através de um site. Que são o mito das melhores proteínas do mundo, das proteínas mais consumidas do mundo. Porque hoje o que se fala é de whey protein, de suplemento, de pack, de vitamina, disso e daquilo. Então vamos lá. Eu vou passar pra todos vocês que estão me assistindo um site com o nome de Labdor. Acho que vocês já devem ter ouvido falar. Pra quem não conhece, vocês vão acessar www.labdor.com Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Embaixo, na descrição do vídeo embaixo. Eu vou deixar o link de acesso pra vocês. Vocês devem estar se perguntando, mas Félix, por que que você sai esse site? Simples. Esse site vai mostrar pra você, consumidor, o que no Brasil as indústrias de suplementação, indústria de suplementação não, que as importadoras não mostram pra vocês. Que as, que os grandes, as grandes propagandas, o grande nível de marketing que é colocado de alguns produtos importados no Brasil é pra deixar o consumidor brasileiro desinformado, cego. Esse site a qual eu me refiro, ele traz pra você as 50 proteínas mais consumidas nos Estados Unidos. Porque você vai ver que algumas verdades que são impostas aqui no Brasil referente a suplementos importados não é verdade. Não passa de puro jogo de marketing. Então já você, consumidor, que está me assistindo, que está me vendo e você que gosta de consumir produtos importados, acesse esse site. Esse site vai trazer pra vocês as 50 proteínas mais consumidas nos Estados Unidos, os multivitamínicos mais consumidos nos Estados Unidos, os produtos energéticos e uma série de outros suplementos colocando o ranking de qualidade e de custo-benefício. E você vai ter grandes surpresas com produtos com relação a marcas como Optimum, com produtos com relação a marcas como Dymatize, com produtos com relação a marcas como Universal, que aqui no Brasil se tem uma visão e lá fora por esse site a visão é outra. E aí você, consumidor, vai acessar, vai ver, vai analisar e vai chegar à sua conclusão. E aí sim você pode falar eu tenho informação, eu consumidor, eu entro dentro da loja de suplemento e não sou mais enganado. Não esqueçam, vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês verem. Falando em produtos importados, eu gostaria de deixar aqui uma... Deixar aqui um desabafo meu, tá? Eu quero deixar bem claro para o pessoal da GT Nutrition e para o pessoal da Universal que quando eu falei do Animal Pack eu falei a verdade. Eu menti em alguma coisa? Eu acho que não. Então, sinceramente, se vocês gostaram do que eu falei ou não, pouco me interessa, porque o que vocês falarem para mim o cachorro latir lá fora na rua é a mesma coisa, tá? Vou deixar claro outra coisa também. Eu não tenho nada contra a Universal. Tinha o produto na loja, nas lojas que eu tenho, eu e os meus sócios. Nós tínhamos os produtos da Universal na loja porque um ex-sócio que não é mais sócio da loja, ele era um atleta patrocinado da Universal. Somente por isso nós tínhamos o produto de vocês na loja, certo? Já que ele saiu da loja, nós não temos mais interesse algum em trabalhar com a marca de vocês, certo? sucesso para a Universal, sucesso para os seus produtos, mas para a minha loja, para os meus padrões, os meus, meus, meus padrões particulares de venda de produtos, vocês não servem para mim. Eu não vendo Animal Pack, não vou vender Animal Pack, porque eu não me sinto bem vendendo Animal Pack, porque no meu ponto de vista eu acho que é injusto você vender um produto com formulação de nacional e preço de importado. Eu não consigo vender um GH da Universal, não só da Universal, estou falando da Universal aqui como exemplo também. Não consigo vender um produto, por exemplo, como GH da Universal, até por uma questão de moralidade, porque tem algumas coisas ainda nesse mercado de suplementação, principalmente na parte de importado que eu não consigo entender. eu fiz um levantamento de preço, por exemplo, do GH, que se fala aí do produto GH da Universal, que é vendido nos Estados Unidos e o que é vendido aqui no Brasil. Primeiro que a formulação não é a mesma, pelo que eu pude analisar. Segundo, a diferença de preço. Nos Estados Unidos, esse produto é vendido em torno acho que de 19, 22 dólares. No Brasil, esse produto é vendido entre 180 e 220 reais. Ou seja, dá uma diferença de praticamente 500%. E aí todo mundo fala, pô, mas tem a taxação, tem a importação, tem a receita, tem isso, tem aquilo. Então tá, vamos colocar uma diferença de 500%, aqui em cima, uma diferença de 500%. Se eu descontar 70% de imposto que é cobrado das empresas, vão sobrar ainda 430%. Eu vou colocar para a importadora mais 100% de margem para cobrir os seus custos. de 430% vai cair para 330%. Vamos supor que essa importadora repasse para as lojas, para o seu revendedor e esse revendedor repasse com 100% de margem de lucro. Vai sobrar ainda 230%. Vamos supor ainda que tenha mais gastos com funcionário, com transporte, com logística, com marketing. Vamos colocar mais 100% em cima ainda, que é um absurdo. Ainda está sobrando 130% de diferença. É essa sobra de diferença que eu não consigo enxergar nos produtos importados. E aí o pessoal das importadoras fala assim, ah, porque nós temos uma margem de lucro mínima. É. É uma margem de lucro mínima que a matemática não consegue explicar. Fazer o quê, né? Bom, gente, gostaria de deixar um aviso aqui para vocês. Chegou aos meus ouvidos, tem uma empresa no Brasil com o nome, é uma marca de suplemento chamada Bodybuilders. Quero deixar claro que eu não tenho nada contra essa marca, mas alguns lojistas me ligaram perguntando se eu tinha análise desses produtos. Porque alguns representantes ou algumas pessoas parece que passaram nas lojas vendendo o produto, oferecendo o produto, dizendo que eu tinha feito análise e que eu tinha sido aprovada por mim. Primeiro, todas as análises que eu faço, eu divulgo essas análises aos quatro ventos. Segundo, eu não tenho nenhuma análise feita de qualquer produto da Bodybuilders. Nunca analisei nada da Bodybuilders e nunca dei permissão para que a Bodybuilders utilizasse o meu nome. Também quero deixar claro que eu não tenho nada contra a Bodybuilders. Então, se alguém falar que tem análises de produtos da Bodybuilders feitas por mim, está mentindo. Então, estou avisando a empresa Bodybuilders, a marca de suplemento Bodybuilders, que estão usando o seu nome e estão usando o meu nome de forma mentirosa. Certo? Então, eu peço para que a empresa Bodybuilders verifique sobre isso e eu estou comunicando ao público, aos lojistas, aos consumidores, que eu nunca analisei essa empresa, eu não conheço essa empresa e eu também não tenho nada contra essa empresa. Certo? Deixando claro isso daqui para vocês. Galera, como eu já tinha falado há alguns vídeos atrás, nós entramos em contato com todas as empresas de suplementos, a qual não foram bem nos laudos que nós divulgamos aí para o Brasil inteiro e que está acarretando essas mudanças de mercado e todo esse foco que está sendo colocado em cima do mercado de suplementação no Brasil, tanto em Brasília como junto à Anvisa, como os órgãos fiscalizadores e lojistas. Então, eu gostaria de dizer para vocês que nós ainda continuamos tentando, nós estamos tentando entrar em contato com as empresas que não foram bem nos laudos, mas infelizmente foram poucas as empresas que nos permitiram refazer as análises novamente. Então, volto a dizer, as únicas duas empresas até o presente momento que viraram para nós e disseram, olha, pode refazer análise dos produtos, do que você quiser, nós estamos regulares no mercado, nosso produto tem qualidade comprovada, pode pegar whey, hipercalórico, enfim, o que você quiser analisar nosso, você pode analisar e pode divulgar. Foi a empresa Solaris e a empresa ADS. A Solaris os resultados nós já divulgamos, ela se adequou ao mercado, foi aprovada. A da ADS nós estamos aguardando ser o resultado dos laudos, nós mandamos também para análise as proteínas, os BCAs. Eu acredito que a empresa deva passar nos laudos a ADS, a Atlética, até porque o nutricionista saudoso nutricionista Rodolfo Pérez, a qual o nome dispensa apresentações, assina uma linha de produtos, se eu não me engano, por eles. E não é novidade para ninguém que esse cidadão não coloca o nome dele em qualquer lugar. Mas, enfim, vamos analisar os produtos da ADS, os resultados já estão para sair e também vamos analisar os produtos que o senhor Rodolfo Pérez também assina embaixo e vamos ver os resultados que eles vão dar. No demais, eu acredito que seja só isso. A gente está encerrando o vídeo com essas informações. Semana que vem, provavelmente, a gente deva receber mais laudos. Vamos estar divulgando esses laudos e deixando claro que as empresas a qual eu e o meu advogado estamos entrando em contato, que tem liminares contra mim para mim, não divulgar os laudos que nós já sabemos os resultados, mas vocês conseguiram liminares na justiça para calar minha boca, para querer esconder a verdade, nós estamos entrando em contato com vocês novamente para dar oportunidade de vocês se mostrarem no mercado, que vocês se readequaram, que vocês se corrigiram. porque se vocês estão regular no mercado e se corrigiram, por que esse medo todo de eu fazer novamente as análises? Por que ficar querendo me ameaçar dizendo que se eu fizer análise de produto de vocês, vocês vão me ferrar judicialmente porque vocês têm liminar contra mim? Por que todo esse medo? Gente, eu não posso divulgar, mas eu quero agradecer o trabalho de uma página no Facebook, chama-se Análise de Suplementos 2.0. Análise de Suplementos 2.0. É uma página no Facebook, eu quero agradecer a galera que administra essa página, aos proprietários dessa página, eles fizeram um ranking com todas as análises que eu divulguei nas redes sociais e com todas as análises que nós refizemos ultimamente, ou seja, lá tem um ranking de todas as análises de todas as marcas que foram analisadas, atualizado. Então, a pessoa que quiser ter as análises do Félix Bonfim atualizada e de uma forma profissional, eu gostaria de agradecer e de compartilhar isso com o pessoal da Análise de Suplementos 2.0. Lá vocês vão encontrar um ranking com todas as análises de suplementos que eu fiz, do começo até as últimas análises que nós refizemos agora. Tudo atualizado, é uma galera legal, gosta de bater um papo correto, troca muita informação, enfim, vale a pena. Eu volto com vocês dentro de alguns dias para mais um Mitos e Verdades, vou estar falando também de novos laudos, dos resultados e mais laudos que a gente mandou para análise e passando mais informações para vocês. Uma informação que eu não sei se boa parte da maioria das pessoas não deve estar sabendo. O Inmetro foi contratado para fazer análises dos suplementos nacionais e importados. Provavelmente essa reportagem e esses resultados que vão ser divulgados pelo Inmetro vão estar sendo divulgados no Fantástico eu acredito que dentro de alguns dias. Eu gostaria de agradecer ao Inmetro por estar realizando esse trabalho, por fazer essa prestação de serviço e de informação para a sociedade e principalmente para os consumidores de suplementos, mas também fica a minha tristeza porque eu acho que esse trabalho deveria ter sido feito há um ano atrás, quando eu comecei a fazer as análises de suplementos, quando eu comecei a fazer as denúncias, quando o Senado, quando se teve audiência pública, as reportagens de televisão, a qual ainda estão tendo algumas, entendeu, se mostraram interessadas em mostrar a verdade. Não que não seja válido, deixando bem claro, não que não seja válido, mas por que fazer só agora, depois de um ano de denúncia, depois de audiência pública, depois de congresso nacional, depois de reportagem em televisão, depois de reportagem em jornal, em revista, eu acho que vocês demoraram muito para fazer esse trabalho, mas de qualquer forma é válido e vai somar. Valeu galera, muito obrigado, até mais.